Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal também. Eu queria contar pra vocês o que aconteceu, uma situação um tanto engraçada que aconteceu esses dias lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, comece lá a seguir que eu trago diversos conteúdos pra vocês todos os dias, tá? E o que acontece? Eu faço semanalmente, toda semana, eu e o coach militar, nós fazemos reuniões, tá? Normalmente a gente reveza reuniões com os nossos alunos, os alunos Elite 1000 que estão se preparando pra fazer provas militares, né? Principalmente, prova de concursos militares, principalmente concursos da ESA e da ESPSEX. E aí essas nossas reuniões, elas são feitas através do Zoom. E aí eu sempre pego, no final da nossa reunião, tiro um print da tela, né? E posto lá no Instagram. E aí o que acontece? Não sei se você conhece o Zoom e tal, mas dá pra ver ali a imagem que cada usuário usa na sua tela, né? No seu perfil. E aí um dos alunos, um dos meus alunos, ele tinha uma imagem que era uma suástica. Quando você olha em baixa resolução, né? O pequenininho ali, você só vê uma suástica. E aí o que acontece? Eu postei essa foto e aí algumas pessoas, inclusive de forma muito educada, né? Alguns camaradas da minha turma, né? Alguns militares me mandaram mensagem falando Pô, Tiago, essa foto que tu postou aí tem algum bizonho lá que tava com suástica no perfil. E aí o próprio aluno, né? Ele comentou lá no post que, brincando, né? Que algumas pessoas não iam entender o que era aquilo. E eu também não entendia, na verdade. E aí eu fui pesquisar, depois eu vi a resposta do aluno. E aí o que acontece? Aquela suástica, né? Aquela arte, na verdade, foi feita por algum brasileiro, né? Em homenagem aos nossos pracinhas. Por quê? É uma suástica nazista, tá? E ela tá sendo enrolada por uma cobra fumando, né? Ela tá sendo subjugada, vamos dizer assim, ela tá sendo... É como se ela estivesse sendo destruída, né? Pela cobra que tá fumando, né? Que é uma referência aos nossos pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira. Tenho certeza que você sabe, né? Que as Forças Armadas Brasileiras, elas participaram da Segunda Guerra Mundial através da Força Expedicionária Brasileira. E no Brasil, na época, falava-se que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Guerra, né? E aí, por isso que tem essa homenagem, né? Essa... tá implícito aí. Então, engraçado que eu não sabia disso, né? Eu fiquei sabendo graças ao aluno e graças à minha pesquisa depois, tá? E é muito interessante essas situações, né? Porque, às vezes, a gente se depara com algo que a gente não entende e, às vezes, a gente tem uma reação que, muitas vezes, não é adequada. Então, sei lá, você olha o cara com uma foto dessa no perfil e você xinga o cara de nazista ou xinga o cara de qualquer outra coisa sem nem procurar entender, pô, cara, o que significa isso aí, né? Sem nem procurar perguntar, ganhar conhecimento, né? Então, não sei se você já tinha visto... Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim se você já tinha visto essa suástica, né? Com a cobra fumando. Se você já tinha conhecimento sobre essa arte, né? Eu nunca tinha tido, né? E, realmente, eu fiquei feliz, né? De que foi feita ali uma homenagem aos nossos pracinhas. Aliás, aqui no canal eu tenho dois vídeos, né? O parte 1 e o parte 2, de uma entrevista que eu fiz com o Tenente Paulino, né? Que é um herói da Fusa Expedicionária Brasileira, tá? Ele... a gente fez essa entrevista em 2018, salvo engano, tá? Ou foi início de 2019, se eu não estou enganado, tá? Então, assiste essa entrevista que eu tenho certeza, cara, que você vai curtir muito, né? A gente poder escutar um pouco da história, dos conhecimentos, da vivência, da experiência de alguém que viveu a história, né? Viveu a Segunda Guerra Mundial, foi lá, encarou, viu o branco do olho do inimigo. É uma experiência muito massa e que eu tenho a honra aí de compartilhar com vocês através desses vídeos, beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês aprendam também, assim como essas pessoas que me mandaram mensagem de forma muito educada. Não teve ninguém aloprando, assim, ah, tem... Não, né? Normalmente, às vezes, a pessoa alopra, assim, mas as pessoas que me abordaram lá no Instagram, elas foram bem educadas, falaram pra, de repente, orientar o aluno, né? E aí, todos nós ganhamos com isso, né? Porque todos nós ganhamos conhecimento. Eu não sabia e foi bem legal que eu fiz um post lá no Instagram e pedi pra galera começar a comentar coisas que eles sabiam sobre a FEB, né? E aí o pessoal começou a comentar lá, tudo mais. Foi bem legal, tá? Então, lição aprendida aí por todos nós, né? Antes de criticar ou julgar alguma coisa, a gente buscar o conhecimento, beleza? Fé na missão, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece, tá? E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!